O Arthur, ele é a tampa e a panela mesmo. Como pode a gente ser tão diferente e ao mesmo tempo ter tanta sintonia? Eu sou um poço de nervoso e ao mesmo tempo ele me acalma quando é preciso e quando ele está nervoso eu consigo acalmar. Enfim, o que é a Ariely? A Ariely é um ser intenso. A Ariely me desafia a cada dia, ela me desafia a cada novo instante que a gente está. E por que dessa intensidade? É que tudo com ela é com elevado grau de intensidade, literalmente. O meu marido, que o meu namorado, que o meu noivo, ele teria que ter, né? Ele teria que amar a Deus sobre todas as coisas. O Arthur, ele me completa em todos os sentidos. Às vezes a gente não entende as coisas, mas a gente se gosta dessa maneira. Mas o Arthur, ele é importante, ele esteve comigo em todos os momentos. Ele é muito parceiro, muito amigo. Eu vejo que as coisas são bem mais intensas pra ela. Por que dessa intensidade? Eu acho que Deus privilegiou a gente pra valorizar mais os momentos. Cada conquista da gente, ela tem um valor diferente. Então, tudo foi difícil, literalmente, mas teve o gosto especial. Nosso primeiro beijo demorou várias semanas e muita insistência e jogo com ela. Então, assim, ela me desafia a todo momento. É isso que eu amo e apaixonei. E parece muito com aquelas fases de videogame muito difíceis, sabe? Que aí, todo dia, eu tenho uma dificuldade, eu vou vencendo. E é isso que eu amo no relacionamento com ela. É isso que eu amo na Arielle. É que é tudo muito intenso. É um grau de intensidade muito grande. De muito amor, muita alegria, muito estresse. Então, é tudo muito, muito. É bem legal mesmo. Eu amo ele muito e vou amar até nós ficarmos bem velhinhos e cuidando um do outro. Eu amo muito esse desafio que você me dá a todo dia. E estou disposto a ter esse desafio todos os dias da nossa vida. Eu tenho certeza de que é pra sempre mesmo. Eu tenho isso comigo. Quem vai me abraçar, me compreender, me consolar? Quem vai me querer, quem vai saber me perdoar? E quando tantas tardes gelam, quem vai me esquentar? Eu sei que é você e a todo instante vai me amar. Quando eu olho que a vida vem se tornando, eu vejo que tudo se resume a te amar. O dia sorriu e eu acordei. Foi o melhor que já nasceu e é você. E só você que o fará durar. Não até o fim, até o fim, até o circo terminar. Não até morrer e o pó à terra misturar. Que seja para sempre, todo o sempre, um eterno altar. Sou eu quem vai amar, quem vai saber te acalmar. Sou eu quem vai ouvir sua dor, sua dor se enrola e vai chorar. É neste colo aqui que vai poder se debruçar. Mesmo na ausência, o coração vai te levar. Como poderia apagar tudo isso? Eu reviveria outras trezentas primaveras. Olha pra mim, veja que eu era uma ilha a ser descoberta. E você passou por ali. Não até o fim, até o circo terminar. Não até morrer e o pó à terra misturar. Que seja para sempre, todo o sempre, um eterno altar. Tchau. 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 Obrigado.